Vamos dar uma volta? Ah, só que você tá de carro, pra sério? Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos Barbie Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim, uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Uma loura legal e que sabe o que quer Decidida, fatal, mas negosa Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda, vá, vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá, vamos, vá Já vou, já vou Anda, vá, vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá, vamos, vá Já vou, já vou Se eu fingir uma estrela Você vai buscar O meu jeito é assim Não reclama Quando quer, bate pé Eu vou ter que aceitar Só assim vou saber Quem me ama Você pode Me ganhar É só fazer o que eu mandar Você pode Você pode Me ganhar Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Anda, vá, vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá, vamos, vá Já vou, já vou Anda, vá, vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá, vamos, vá Já vou, já vou Só a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Tão muito exigente Só a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Tão muito exigente Anda, vá, vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá, vamos, vá Já vou, já vou Anda, vá, vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá, vamos, vá Já vou